Olá, hoje eu vou a vos falar de um pequeno dia. Acordamos de manhã por volta das nove e meia, fui tomar um pequeno almoço. Depois, preparado para o almoço, preparado as coisas para o treino, vamos fazer o conhecimento ao circuito de estrada. Foi bom, as curvas não são muito difíceis, o circuito é muito comprido, distinto, mas é rápido. Seguimos, viemos para casa, fui almoçar, fizemos ainda, antes do almoçar, docemos gelo para uma boa recuperação para o dia de amanhã. Seguimos, fui almoçar e foi passando uma hora, fizemos uma reunião, de falar do balanço da pista, como é que foi corrido, se os objetivos foram perdidos, se não foram. Passado uma hora, voltamos a passear, fomos ao centro de Ninja, conhecer um pouco da cidade, um pouco da cultura, passear. Assim voltamos, regressamos aqui ao hotel, fui jantar-me e pronto para o próximo vídeo de amanhã, não perco. Tchau, tchau.